Bom dia, nesse sol lindo, céu limpinho, olha só, tudo iluminado, dia lindo desse, como a gente tá? Em casacado, gente, tem um vento aqui, ó, que passa aqui pelas orelhas e congela tudo! Eu tenho até uma máscara aqui, né? Se sol engana, né? Sol de Dublin, minha mãe, tomara que ela veja esse vídeo, porque a minha mãe, ela associa sol com calor e chuva com frio. Eu vou defender ela, porque eu também associo, também faço isso, gente, e você? Como é que você faz? Escreva ali no comentário pra nós. Então, eu sou carioca, né? Quando tá chovendo, né? Enfim, caiu uma chuvinha, minha mãe já fala que tá frio, só que tá um calor do carro, tá muito quente. Geralmente no Rio tem aquela chuva de verão, que bate, a pessoa tá derretendo do mesmo jeito. Mãe, tá sol, mas tá muito frio. Aqui em Dublin eles investem muito na decoração de Natal. Essa casa aqui, como muitas outras, ela tem uma decoração completa. A noite ela fica totalmente acesa, piscando. A gente passa aqui quase solsas às noites e ela fica muito bonita. Uma coisa muito boa também, eu não sei se a câmera consegue pegar, mas isso aqui é um painel aqui em cima, que ele fala quais os ônibus estão chegando, quanto tempo ele vai demorar pra chegar. Bem aqui em cima. Uma coisa muito importante é que, mesmo tendo um painel, você também tem um aplicativo no celular que se chama Dublin Bus. Então, você pode colocar as rotas dos ônibus e, ao invés de vir pro ponto e ficar congelando, você só vem uns dois minutinhos antes, ou dez, dependendo de onde você tá, né? Pra pegar o ônibus no horário certo sem congelar. Olha quem tá aqui nessa manhã gelada de 3 graus no canal, gente. Dois cisneis. Será que eles vão fazer coraçãozinho pra nós? Não, minha mulher. Acho que não, depois desse mergulho, né? Acho que... Ai, olha só, não sei se deu pra ver, mas apareceu um amarelo ali. Eles são todos numerados. Eles ficam aqui livres. Esse parque aqui, ele se chama Kings Inn Park. Ele fica aberto de sete e meia da manhã, sete e meia da noite. E aqui fala que ele é permitido ou que não é. Não pode praticar esporte, não pode andar com os animais sem colheira, não pode beber aqui também, ou ficar fora dos horários abertos. Ele é muito bonito, tem esse prédio, lugar lindo. É um tradicional parque irlandês, que você pode ver as cadeiras aqui, muito gramado. Os irlandeses adoram um dia ensolarado como esse aqui ficar na grama, ficar sentado e aproveitar o dia. Tô vendo o senhorzinho limpando ali, pintando a lixeira, que se chamam de litter. É uma lixeira bem tradicional. Você, inclusive, nem sabe que é lixeira. Você, às vezes, passa despercebido. Uma coisa bem típica da cidade e muito bem conservada também. Não só porque é uma lixeira, mas eles conservam tudo, mantém de uma forma ordenada. E uma coisa interessante também é essa árvore aqui, ó. Você consegue ver ali um banco? A árvore engoliu o banco. Ela é famosa por isso. Ela engoliu, literalmente, esse banco aqui. E muita gente vem aqui só pra tirar foto. A gente precisa tirar algumas cópias aqui em Dublin. E uma coisa interessante também é que tem um local que é tipo um self-service, né? A Cita aqui tirando cópia. Você mesmo tira suas cópias ali, quem é os preços. Cinco centavos de euro pra preto e branco, colorido a trinta centavos. E aqui os computadores também, você consegue acessar lá e imprimir. No computador você insere uma moedinha de um euro e usa lá, de acordo com o tempo. Aqui a gente aperta esse botão e ele abre o sinal ali, ó. Ficou um barulhinho apitando, dizendo que dá pra atravessar. E aqui aperta de novo. Aperta de novo, mas esse já tá aberto. Tá amarelo ali, na verdade. Dá pra atravessar ainda. A gente tá aqui no mercado que se chama Lidl. Vamos comer um pãozinho? Já tá. Tem esses pestres aqui, de padaria mesmo. Bastante coisa. Olha aí, tá francesinho. Tem uns pretzels. Esses pães aqui são gigantes aqui, ó. Bem maçudos. É um pão bom pra você comprar e rechear e botar no forno. Vale a pena. Compramos dois desse aqui. Que é um Gouda Cheese Rolls. Ou seja, um pãozinho de queijo Gouda. A gente vai caminhar mais um pouco. Vai ver se compra mais alguma coisa aqui no mercado. A gente tá vendo aqui os panetones. Tem esse aqui. É um clássico, deluxe. Custa R$3,99. E tem aquele ali, que é R$5,99. A embalagem é bem bonita. E a gente vai levar um desse aqui. Já pegamos uma pipoca. Custou um euro, três pacotinhos de pipoca. Pegamos também um pãozinho e mais... A gente é saudável também. Tentamos ser. O caixa aqui é automático. Você pode ver a quantidade de pessoas que tem aqui. Esse é muito utilizado aqui, não só em Dublin, mas na Europa. É muito normal. Esse aqui é bem comum. Deposita tudo aqui. E vai passando aqui no scanner. O preço aparece ali. Deposita desse lado, que é uma espécie de uma balança, né? Tem um sensor. Se você não depositar aqui, ele percebe. Ele fica no vermelho, ó. Até eu colocar aqui, ó. Aí eu coloquei e ele vai mudar. E aqui as coisas de padaria. Eu tenho que selecionar o que eu comprei. A gente pegou dois desses. Então eu vou colocar mais um. Colocar R2V. Que apareceu ali e pronto. É hora de pagar. Quanto deu? Deu R$8,35. Com todas essas compras aqui que a gente pegou. Aí você tem que pressionar. Finish. Você vai terminar e pagar. Tem a opção de cartão e dinheiro. Nós vamos pegar o dinheiro. E as notas coloca aqui. Depositou o dinheiro, ele aparece aqui. Quanto você depositou. E vai aparecer o troco aqui, ó. Já sai uma notinha. Partiu. Olha que a gente encontrou aqui. Uma feira livre. Plena segunda-feira. Tá vazia ainda, né? São poucas barracas. Mas uma coisa que eu queria comentar também. Que aqui em Dublin tem essa feira. E também no supermercado. Olha ali. Olha o que eu tenho esse feito. Louco pra roubar um peixe. É. Dá uma olha ali pra ver se ele não pula. Uma coisa que eu queria comentar é que o preço dos vegetais e das frutas é até acessível. Você consegue comprar no supermercado, por exemplo, frutas e verduras por 50 centavos. O pacote, às vezes, um euro. Eu gosto muito de comer verdura, de comer vegetais. Então, pra mim, às vezes, eu vou com dois euros e eu consigo comprar pra semana inteira. Isso fazendo em todas as refeições. Ontem eu comprei um quilo de cenoura, 50 centavos. Tá bom, né? Essa aqui é a Henry Street. Muito movimentada sempre. Agora tá mais ou menos na hora do almoço, meio-dia. Mas tá muito cheio já. Tem muita gente caminhando por aqui. Morreu que não passa carros. E ali em frente, tá assim, linda ali, ó. E aqui tá o Spire. Essa agulha gigante aqui bem no centro de Dublin. Muita gente marca de se encontrar aqui no Spire. É um ponto de referência. E à noite, inclusive, bem na pontinha dele, fica uma luz acesa. Às vezes, você está caminhando e você vê uma luz acesa bem forte, parece uma estrela. Mas, na verdade, é a pontinha do Spire. Tem um combo aqui que eles chamam de Mewdiel. R$3,99. Eles escolhem um sanduíche, que pode ser salada, pasta. Uma bebida, que pode ser suco. E um salgadinho, chocolate, ó. Tem tudo isso daqui, ó, gente. Sanduíche. Tem tudo que é tipo de refrigerante, água, coca. Tem frutas também. Massa. Tem uns snacks, tem até Kit Kat, Pringles aqui que entra, Doritos, tudo isso, gente. E esse aqui foi o que a gente comprou. Nosso rango, ó. Um monte de sanduíche, batata. Eu comprei a serenada. Vamos comer. A gente já chegou nessa loja aqui de calçado. A Cita escolhendo um calçado lá dentro. É uma loja de outlet. Tem uma marca muito famosa, se chama Regata. Tem esses tênis aqui. Tem muita roupa de frio. Aqui eles colocam os mostruários bem na porta mesmo. Esses preços são muito, muito bons pra calçados. Esses calçados aqui, R$39, 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 R$49. São calçados pra hike mesmo, caminhada. Então, temos um descalçado vencedor. Compramos, gente. Olha. Eu achei super legal. Tava procurando uma bota bonitinha pra sair, mas no nosso caso, que vive viajando, não adianta, né? Então, isso aqui é uma botinha mais funcional. Um tênis, bota, né? Pra chuva, neve, pra tudo. Então, prova d'água. A prova d'água, principalmente, né? Que eu só tenho o tênis normal de caminhada. Que é esse daqui. Que não aguenta frio nenhum. Que eu passo mó frio, tô com duas meias. E essa daqui vai dar pra bater bastante em tudo que é lugar. Não é isso. Bate eu. E ganhei com a gorjeta. E quanto você pagou? Paguei 39 euros. Eu ganhei, a primeira semana de trabalho, ganhei 42 euros de gorjeta. Oh, beleza. Dinheiro extra. Adoro. Olha o que a gente comprou aqui, ó. Uma coxinha. Uma mistura de pão de queijo. Uma mistura pra tapioca. E uma farofa. Farofa. Farofa pronta. A gente comprou aqui no mercado brasileiro que tem aqui em Dublin. Aqui em Dublin tem muitos brasileiros. E, claro, por isso eles fazem muitos mercados. Colocam aqui. Tem bares também. Tem restaurantes só brasileiros. Comprecia um pouquinho, né? A gente não pode converter. Se eu converter esse valor dessa coxinha aqui em reais, vai ficar salgado. Olha que o preço aqui de Dublin tá valendo. Vamos matar a nossa saudade. Aqui é muito normal. As pessoas ficarem nessas ruas aqui, tocando música, fazendo um espécie show ao vivo. E, com isso, elas recebem dinheiro. E, geralmente, são pessoas que cantam muito bem, tocam muito. A gente tem um jeito inovador de trocar presentes. Então, amor, esse é o presente de Natal. Olha, meu presente de Natal. Isso aqui é uma proteção do pescoço. Ao invés de deixar o cachecol assim, você consegue colocar no pescoço. Isso aqui, ele aperta um pouquinho. É um extra, né? E você consegue colocar também aqui nessa parte aqui do rosto, que é a noite, fica muito frio. E proteger a orelha também, ó. Aí bota tudo junto. Isso aqui protege bem. E o seu presente é... O seu presente é isso aqui, né? O seu presente é de colocar na cabeça, assim, pra proteger a orelha e ficar bonitinha sem ter que usar a touca. Então, é muito bom, porque a orelha aqui fica bem gelada, dói pra caramba. E, às vezes, não tá tão frio assim pra usar um capuz ou uma touca. Esse é o meu presente. Vamos lá, vamos andar. Vamos pra casa, né? Pra casa. A gente já tá aqui, já tá comendo, já chegamos na BNB de volta. E a gente andou bastante hoje, né? Fizemos várias compras também, né? Compramos muita coisa. Mais comida, né? Eu comprei um mel também, por conta da garganta e tudo mais, pra ajudar uma vitamina. O meu tênis, os nossos presentes de Natal. E comer mais comida. É, pra não sair de casa, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente vai ficar por aqui. A gente vai dar uma descansada agora. Então, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho das notificações também. E nos siga no Instagram também. E ative o sininho das notificações também.